A arquitetura de sistemas é a estrutura geral de um sistema, incluindo a maneira como os componentes do sistema se relacionam entre si e com o ambiente externo. Ela é um conjunto de decisões de alto nível que afetam o projeto de um sistema ao longo de toda a sua vida útil. A arquitetura de um sistema é importante porque afeta a maneira como o sistema é construído, desenvolvido, mantido e atualizado. Ela também pode afetar a flexibilidade, escalabilidade, desempenho e segurança do sistema. Algumas das questões que a arquitetura de um sistema pode abordar incluem Qual será a estrutura geral do sistema, incluindo a organização dos componentes em camadas ou módulos? Qual será a divisão de responsabilidades entre os componentes do sistema? Qual será a interface entre os componentes do sistema e com o ambiente externo? Qual será a estratégia de armazenamento de dados e como os dados serão acessados e atualizados? Qual será a estratégia de segurança do sistema, incluindo autenticação, autorização e criptografia de dados? Qual será a estratégia de gerenciamento de erros e exceções no sistema? Qual será a estratégia de escalabilidade do sistema para atender a demandas crescentes de usuários e dados? A arquitetura de um sistema pode ser documentada de várias maneiras, como diagramas de blocos, diagramas de componentes ou descrições textuais. É importante que a arquitetura de um sistema seja bem planejada e documentada para que os desenvolvedores possam compreender e trabalhar de maneira eficiente no sistema, e para que os stakeholders possam entender como o sistema é construído e como ele pode ser modificado no futuro.